Se você tá afim, eu quero mostrar pra galera aí. Nossa, sério, mano? Que legal, cara. Pô, claro, com certeza, mano. Fechou, então. Bota, bota a música aí. É... Vai lá, Luca, hype! E os menores do condomínio tá chegando Pô, vagabunda, minha maconha tá fumando Ela tá curtindo o meu bailão, só baforando Se não tá com lança, tá com a boca me mamando Ei, no carro, hoje eu vou chupar você É isso que elas dizem quando elas querem meter Então vem, que vai ter, vem sentar pra bandidão Vem quicar os parceiros, drogadona no bailão Ei, 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 que baixaria é essa, mano? Que merda é essa aqui? Isso é cultura, bro. Isso é música brasileira, cara. Não, Lucas, não. E eu só te digo... Não, Lucas, não. Isso aí não é cultura, não, cara. Isso pode até ser música brasileira. E é por isso que eu só te digo uma coisa.